oi pessoal tel 75 a plantadeira semeato par 2800 plantando direto aqui no meio de sqd golfei vamos descer camilo batemos o veneno brabo nilo aqui na fazenda com meu filho, meu amigo, cliente com meu filho aqui no topo do meu, plantando um surdo é muito dia que nós estamos tentando plantar essa área mas a chuva não deixa estamos conferindo a plantadeira, ver se está caindo tudo certinho vamos lá vamos lá